E aí galerinha, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês algumas dicas de cabelo Muita gente faz, Mari, como é que você cuida do seu cabelo? Que faz pra ele ficar bonito, brilhoso? E o meu cabelo, na verdade, nem sempre ele foi assim Na verdade, ele já foi muito melhor Quando eu tinha 15, 16 anos Eu estraguei muito meu cabelo As pontas de rosa, já pintei todo de loiro Todo de ruivo, verde Metade pra baixo aqui de roxo Já fiz muita besteira no meu cabelo E quando ele era mais natural, ele era bastante bonito Também já fiz química quando eu tinha 15 anos Eu tenho aqui embaixo uns cabelos meio cachadinho Aí eu inventei de alisar ele todo E depois a pessoa fica viciada no alisamento, né? Aí depois tive que esperar crescer o cabelo Aí minhas pontas, eu acho que as pontinhas Ainda tem um pouquinho de alisamento, então ainda fica ressecada Aí eu boto tinta Aí depois eu falei, não, eu preciso cuidar do meu cabelo Às vezes a gente quer fazer mudanças Mas nem sempre as mudanças são as melhores coisas Pro nosso cabelo A gente tem que ver realmente se vai valer a pena Tem gente que precisa ter essa necessidade de mudar Sabe, mas hoje em dia quando eu olho uma foto Tem uma foto minha, não, não é muito tempo não Deve ter um ano, um ano e meio no máximo Porque meu cabelo tava tipo a raiz preta Aí depois da raiz preta vinha o loiro Umas mechas loiras E aqui embaixo, metade pra baixo, roxo E eu fiquei olhando como é que eu achava bonito esse cabelo Tava horrível, tava uma presepada Mas na hora que a pessoa pinta, a pessoa achava Uhul, tô diferente Mas você não tá mais bonita O mais bonita que você fica Tanto na maquiagem, como no seu corpo Como em tudo Eu acho que é como você se sente mais natural Quanto é você mais você mesma As pessoas têm que ter um limite Tanto na maquiagem tem um limite Como em cirurgia plástica tem um limite Como você cuidar do seu cabelo tem um limite Então eu resolvi que Tudo é uma harmonia No seu rosto tem uma harmonia Que deixa o seu rosto mais bonito O cabelo O que foi a primeira coisa que eu fiz Foi escurecer Voltar ao meu tom natural do cabelo Esse não é o meu tom natural Pintei o cabelo ontem É um pouquinho mais escuro do que o meu tom natural Meu tom natural é um marrom É só você ver no Instagram que você sabe Que eu tenho fotos que tava natural até um dia desse Por que eu faço isso? Tô totalizando o meu cabelo Porque o loiro não sai, gente Ele não sai Se você descolorir o seu cabelo Você sabe o que é descolorir o cabelo? É você pegar e colocar aquele pó descolorante no seu cabelo Onde ele tira todos os nutrientes Vitaminas Ele tira a cor Ele tira tudo que tem de bom no seu cabelo E deixa o cabelo branco Sem nada Opaco Aí você coloca a cor que você quiser nele Então tira o brilho Tira a vida do cabelo O pior de tudo é que você tem que esperar crescer Porque aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei o tonalizante escuro no meu cabelo Mas eu tô colocando tinta nele Ainda falta mil coisas pra recuperar o meu fio E depois essa tinta vai saindo O tonalizante vai saindo E o loiro vai voltando E o loiro vai voltando Então daqui pra cá Eu acho mais ou menos O meu cabelo tá natural Porque eu acho que eu comecei a pintar Já deve ter um ano Acho que de um ano Já cresceu metade do meu cabelo Mas daqui pra baixo Vai ficando loiro ainda E eu vou tonalizando E os meus cuidados diários Quais são? Depois eu comecei a cuidar bastante Do meu cabelo E agora que eu tô sentindo ele melhor Eu faço o seguinte Eu dei essa semana umas diquinhas no Instagram também E o pessoal gostou bastante Eu vou falar aqui pra vocês elas de novo Porque lá foi muito rápido Só tem um minuto Eu falei cinco dicas em um minuto Aqui eu vou explicar melhor pra vocês O que eu faço E como eu tô cuidando do meu cabelo E a cor Ah, todo mundo pergunta a cor do meu cabelo O salão não quer dizer Eles querem deixar em segredo Pra vocês poderem ir lá pintar também Mas é o loiro escuro Eles pintaram de loiro escuro Por isso que fica tão escurinho assim Quase preto Mas não é preto Não sei a marca Dá tanta que eles usam Mas é o loiro escuro A primeira coisa que eu faço É aparar meu cabelo A cada três, três meses Mari, você vai no salão cortar o cabelo? Me arrependo A mulher corta demais Ela sempre corta demais Não existe Sempre meu cabelo fica aqui E eu gosto de cabelão Eu queria realmente só tirar os quebradinhos Pra meu cabelo continuar crescendo Então o que é que eu faço? Eu tenho tesoura de cortar cabelo Porque eu já fiz curso de cabeleireiro Durante seis meses Cortei muito cabelo Cortei mais cabelo de homem O que é que eu faço? Eu divido meu cabelo em duas partes Vou só fazer um teste aqui Porque eu já fiz isso no meu cabelo Pra gravar o vídeo pro Instagram Então também não vou cortar meu cabelo todo O que é que eu faço? Eu divido meu cabelo no meio E vou pegando mexinhas Nas mexinhas eu enrolo 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 o cabelo seco mesmo De preferência quando ele estiver bem liso Porque aí dá pra ver o tamanho real do cabelo Quando eu faço isso Vai saindo uns fiozinhos E eu posso ver algumas pontas duplas no meu cabelo Então o que é que eu faço? Eu dou uma cortadinha nas pontas duplas Ou as que estiverem ressecadas Às vezes eu faço assim ó também ó Que aí dá pra ver mais um pouquinho melhor Depois que eu faço isso Mexinha por mexinha em todo o cabelo Eu divido ele no meio bem certinho Venho pra frente do cabelo Tô sem espelho aqui Mas normalmente é bom você fazer na frente do espelho Eu pego primeiro uma mecha guia Mecha guia é uma mecha que você corta Pra depois cortar o resto do cabelo guiado por ela Aí eu pego normalmente aqui na frente E meço o mesmo tamanho O meu cabelo ainda tá muito assim Porque as pontas estão ressecadas Sabe? Aí tá meio desigual Mas o final ele tá na mesma posição Aí eu pego Só para as pontinhas realmente Tiro assim Aí depois com a mecha guia Eu venho de um lado Boto embaixo Você tem que ficar bem reta E deixar o cabelo bem estirado Até embaixo ó Porque você vê realmente o tamanho real do seu cabelo Aí você puxa pra cima Ó O meu tá praticamente retinho Porque eu cortei esses dias Aí você vai Tava cheio de ponta Aí eu fui e cortei as pontinhas Faço a mesma coisa desse lado Bem retinha Abaixa do seio aqui ó Pega o dedinho E vem pra cima Corta as pontinhas O meu já tá praticamente na mesma altura Porque eu cortei Depois eu junto os dois A cabeça bem retinha Só pra ver se tem algum fio passando Se ficou alguma coisa errada Vou pentear pra juntar Ó, tá vendo? Os dois estão no mesmo tamanho Se tiver um maior que o outro Você vai e ajeita E pronto É assim que eu corto meu cabelo Em três, três meses Aí ele cresce Porque eu só corto muito pouco Outra dicasinha Minhas hidratações Eu hidrato o cabelo Toda terça e quinta Quando dá Eu hidrato duas vezes na semana E as hidratações que eu mais uso Hoje em dia A que eu mais gostei Não é propaganda A marca não me pagou, tá? Ela só me enviou o produto E eu não conhecia Eu provei É Ciesense E tô indicando pra todo mundo Porque quando eu saio do banho Meu cabelo fica macio Brilhoso Eu usava ela sempre Só que eu revezo Porque a gente precisa de várias Hidratações do cabelo Enfim, o cabelo precisa de muita coisa Gosto dessa da Schwartoff Que ela é pra reparar As pontas do cabelo E a minha ponta tá muito ruim Então faz milagres Nas minhas pontas também E gosto da Cadivel Essa é a plástica de argila Na verdade eu gosto De todas as hidratações da Cadivel Eu tenho várias Que eles sempre me enviam Essa de argila Foi a nossa que eu mais gostei Tá? Das que ele me enviou Uma diquinha Pra você potencializar Se você não pode comprar Uma hidratação cara e tal Pega uma hidratação barata mesmo E coloca um pouquinho De óleo de coco Que vai fazer a sua hidratação Potencializar E deixar o seu cabelo mais liso Quem tem o cabelo muito oleoso Coloca só a hidratação Do meio pra baixo Quem tem o cabelo mais seco Pode colocar no cabelo inteiro mesmo Existem várias formas De você usar óleo de coco No cabelo Na pele Na comida No cabelo Uma das formas é essa Você colocar na hidratação A segunda forma É você pegar o óleo de coco puro mesmo Aplicar no cabelo inteiro E ir dormir Você coloca uma touca Pra não melar a cama Tira o excesso E vai dormir Pra passar umas 6 horas Com ele fazendo efeito No seu cabelo Também falam que fica ótimo Eu já fiz isso uma vez só há muito tempo Mas eu prefiro colocar na hidratação mesmo É como eu mais uso Isso se chama humectação Outra dica que eu tenho pra vocês Vamos lá Reparador de pontas Eu uso toda vez que seco o meu cabelo Esse daqui é o da Cadivel É o cristal líquido A Cadivel também não me pagou, tá gente? É porque eles me enviam produto Eu também gosto Vocês têm que ver o cheiro disso aqui Dá vontade de passar todos os dias Eu não esqueço de passar Não por causa do cheiro É muito... Hum... Tem um cheirinho de chiclete Não sei Então você tem que cuidar do seu cabelo Cabelo bonito, bem tratado Depois de tanta química Você precisa ter cuidados Quem tem o cabelo natural bonito, né? Não precisa, né? De tanta coisa assim Essa aqui é da Cadivel, tá? Que eu uso a minha reparador de pontas E outra dica Eu lavo o cabelo sempre seco Por quê? Aqui embaixo o meu cabelo é meu cachadinho Eu gosto de dar um escovado Também porque o cabelo fica mais brilhoso e bonito Eu sempre uso protetor térmico Antes de passar o secador Ele não está aqui Mas eu uso o do Assharpop Também tem um da Cadivel muito bom Sempre seque o seu cabelo Nessa direção Assim, ó Nunca assim, nunca Porque o seu cabelo tem uma camada São as cutículas do cabelo Pra ele alisar As cutículas, na verdade, já estão assim Então elas têm que descer Pra poder o cabelo ficar mais alinhado Mais brilhoso Você sela suas cutículas Com o calor do secador Então se você fizer assim Ela vai pra trás Se você fizer assim Ela vai ficar alinhada Outra dica que eu tenho pra vocês É quando o seu cabelo estiver sujo Usar Ou um pó translúcido Ou talco Ou o próprio Batiste Que é um shampoo a seco Você coloca na raiz Quando você coloca ele na raiz Ele fica branco, né? Depois eu pego o secador E tiro o excesso do branco Puxando pra cima Muita gente faz Mari, como é que faz pro seu cabelo Ficar com tanto volume? É o modo como você ajeita ele Como você prepara Se você secar só pra baixo Seu cabelo vai só alisar Se secar pra cima Você vai dar volume na raiz E vai tirar o excesso do shampoo Do pó, do talco Que tiver na sua raiz Eu tenho tudo isso mais resumido Também no Instagram Só que se eu ficar mostrando tudo aqui Vai demorar muito Outra dica Se você fizer uma escova no cabelo E você quer que ela dure mais Durma com uma touca no cabelo Gente, não fica muito bonitinho, tá? Eu até gravei isso no Instagram Principalmente se você for solteira Se você for solteira é mais fácil Agora se você tiver um marido Um namorado Ele não vai gostar muito Mas você praticamente coloca a touca E enrola o seu cabelo dentro dela Essa touca Ela é feita com a meia Meia calça Meia short E é só você dar um nó no final E cortar Você pode ficar com a meia toda Com a longa mesmo E vai aqui Faz aquele Negócio Vou girar aqui E coloca e enrola Sério, funciona Essa dica é da meia Minha mãe que me ensinou Quando eu tinha 15 anos Que ela já usava Minha mãe sempre dorme com essa Minha mãe Dorme com essa meia Minha mãe é muito vaidosa Outra coisa que eu faço também Se eu não durmo com a touca Eu durmo com um rabo de cavalo Aqui em cima da cabeça Assim, ó Eu durmo assim Bem folgadinho Por quê? Rabo de cavalo Ele ajuda Ele fica um pouco Puxando um pouquinho o cabelo Então ajuda a acelerar O crescimento do fio E também ajuda a raiz Ficar mais lisa Como roupa Se você dobrar muito Não acaba amassando O cabelo também Se você prender todos os dias Ele também pode acabar quebrando Prender forte, sabe? Ele acaba marcando Então é bom você também estimular Que ele fique com a raiz mais lisa Assim Só que se você prender muito forte E vai quebrar o seu cabelo Vai marcar Essa chuchinha nem é boa A melhor chuchinha É uma de algodão mesmo Que eu tenho Que você coloca Tipo, deixar bem folgadinho Só pra deixar ele preso Eu até gosto também Porque no travesseiro Às vezes eu fico agoniada Com o cabelo aqui atrás, sabe? Aí quando deixa preso Eu fico mais tranquila Tem outros produtinhos Que eu uso também Esse daqui Eu passo quando eu vou fazer Babyliss Que é o Maxion da Jacarevel Pra proteger Eu sempre protejo muito o meu cabelo E Babyliss eu tenho feito pouco Antigamente eu fazia muito Porque as minhas pontas Como eu comecei a pintar, pintar, pintar As minhas pontas ficaram assim, ó Aí o Babyliss disfarça Aí eu fazia todos os dias Aí que piorava mais Hoje em dia realmente Eu só escovo E faço Babyliss só pra uma festa Uma chapinha também Só pra uma festa Eu não uso essas coisas muito quentes Na diária, não Não recomendo também Tem esse Fluidativador da Truz Também Que pra finalizar Que eu gosto, às vezes Principalmente quando eu vou pra festa Eu boto pra dar um brilho Acabou minhas diquinhas de cabelo Espero que vocês tenham gostado Praticamente esses meus cuidados Depois que eu comecei a maltratar muito o meu cabelo Se você tá maltratando o seu Pare de maltratar E comece a cuidar É sempre bom você ter um cabelo natural E mais bonito Do que um cabelo maltratado E pintado e feio Entendeu? Hidrata toda semana Corte sempre as pontinhas Faça sua humectação Passe óleo de coco Procure na internet Tem muitas diquinhas também Pra você fazer hidratações caseiras Produtos que ajudam É isso Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Deu um like se você gostou Me siga lá no Instagram MarinaFerrariG E até o próximo vídeo Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau